Babi Paula, há pelo menos um mês, desfilou na passarela da maior semana de moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week. Na ocasião, ela desfilou para a marca Meninos Rei da Bahia, dos irmãos Júnior e Céu Rocha. Babi fala com orgulho do feito construído. Eu sempre quis alcançar voos maiores. E estar na maior semana de moda da América Latina foi muito importante para mim. E eu sempre tive na minha cabeça que eu ia alcançar esse objetivo de estar lá. Por quê? Porque eu sempre fui muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Não importa se eu sou gorda, não importa a minha cor, não importa. Não importa. Eu sempre vou atrás daquilo que eu quero. Aos 22 anos, a estudante de serviço social em Caxias, hoje divide os estudos com os trabalhos em uma agência em Teresina e no atendimento de compromissos frutos da projeção de ter chegado à passarela mais famosa do Brasil. O meu papel na moda aqui da cidade tem uma grande relevância, porque eu sou adepta aos projetos sociais, dou aula de moda para as meninas, de passarela. Isso sempre me entristecia muito, sabe? Por que não me dá a relevância? Aí depois que eu apareci na maior semana de moda da América Latina, as pessoas foram me dar valor. E é muito triste, né? O artista só é reconhecido depois que ele alcança grandes voos. E a gente tem que valorizar o artista, seja ele qual for, do pequeno ao maior, a arte que importa. Ela conta que do começo dos trabalhos como modelo até agora, são dois anos. E destaca que, embora haja todo um ganho mercadológico em torno da sua participação na São Paulo Fashion Week, O que mais a orgulha é poder mostrar para as meninas que carregam estereótipos de que elas podem chegar onde elas quiserem. Eu sempre costumo dizer para as meninas que querem ser modelo, vão alcançar voos maiores, vão sair daqui, vamos estudar o mercado para São Paulo, para Brasília, para Goiânia, para Terezinha. Vamos alcançar voos maiores, porque se a gente ficar aqui, infelizmente, a gente não vai ter o resultado, vai ter uns trabalhos pequenos, mas não da forma que a gente quer, né? Da forma realmente, como um modelo profissional. Isso, com um cachê grande. E isso só é possível se a gente sair da nossa zona de conforto.